Música Tudo bem, estamos de volta pela TV8 trazendo para você a final do Taneiro Challenger de Santiago temporada 2015 Confronto entre Facundo Baines da Argentina, cabeça 4, que enfrenta Guilherme Clezar do Brasil Terceiro set Bom ataque do Baines, tentou ainda voltar para se defender, Guilherme Clezar não deu para ele, mesmo no golpe de slice não conseguiu se manter no ponto, 15 a 0 Faz o ex, Facundo Baines, 30 a 0 Este é o sexto ace realizado pelo argentino Contra dois do Clezar, e lá se foi a bola do Baines, impressionante hein Que madeirada, a bola passou pela câmera de passagem 30 a 15 Pegou mal na bola no golpe de backhand O Clezar mais um erro no backhand, 40 a 15 Game point E aí Erro de Klesar na rede na última devolução. Um game para Facundo Bainese, que faz 1 a 0 neste terceiro e decisivo set. Muito bem, vamos aos números do segundo set. O Bainese com 3 aces, 4 duplas faltas, 41% de primeiro serviço, 85% de pontos ganhos com o primeiro saque, 45% com o segundo. Uma quebra em 2 oportunidades e 32 pontos. O Klesar com 2 aces, nenhuma dupla falta, 64% de primeiro serviço, 54% de pontos ganhos com o primeiro saque, 91% com o segundo, um pouquinho mais que o dobro que o Bainese. Duas quebras em 3 oportunidades e 36 pontos. O segundo set durou 55 minutos com a vitória do Guilherme Klesar por 7,5. Mas aqui ele não começa bem, já comete o erro não forçado no primeiro ponto deste game. 0,15. Segundo game, terceiro set. Com o saque aberto. Tentou a deixada o Klesar. Nada eficiente, cometeu o erro não forçado, 0,30. Não começa bem no segundo set, o brasileiro. Deve muita garra em virar o segundo set, excelente atuação porque o Bainese liderava por 4 a 2, com uma quebra de serviço a favor, cedeu o terreno. Então, Klesar virou e agora ele tem que pensar em manter a regularidade, senão vai ser difícil. Mais um erro não forçado agora no forehand. 0,40, triple breakpoint. Três quebras em 4 oportunidades para Bainese, duas quebras em 6 para Klesar. Bom ataque do Klesar e o Bainese foi levado ao erro, não forçado na sequência. 15,40, duplo breakpoint. Vai jogar aí o segundo breakpoint no terceiro e último set, o argentino Bainese. Saque na linha apareceu. O Bainese vai olhar a marca. Vai fazer o juiz descer, aí está. Vai dizer que foi boa, quer ver? Não, fora. Agora é a vez do Klesar analisar a marca. Não gostou do apontamento do árbitro. O Klesar estava à distância, agora sim ele foi verificar a marca e ouvir o relatório do árbitro de cadeira sobre como a bola saiu. Além da área de serviço, portanto, se convenceu disso, vai para o segundo saque, no duplo breakpoint. Erro não forçado na sequência e o Guilherme Klesar perde o saque logo de cara no terceiro set. Péssimo negócio para o tênis brasileiro por aqui. Facundo Bainese começa bem o terceiro set e já lidera 2x0. Dropshot do Bainese. Tentou a conta deixada, mas ainda ficou fácil para o argentino. Grande jogada. Talvez não existisse assim muita opção para o Klesar neste ponto. Tentou a bola cruzada, mas a bola quicou e parou, dando chances para o Bainese com equilíbrio fazer a passada. 15x0. E agora, ex para Bainese. 30x0. Saque fechado e indefensável. Marca o sétimo ex dele na partida, o segundo no terceiro set contra dois do Klesar. 30x0. Terceiro game, terceiro set. Mais um ex. Impressionante. Agora ele abriu e passou mais uma bola vencedora no serviço. Oitavo ex agora do argentino. 40x0. Game point. Bola fora. Com facilidade vai confirmando a quebra que ele obteve há pouco, o argentino. Bola fora. Bola fora. Game para Facundo Bainese. Para mim a bola foi claramente... Ah, passou o pé. Graças. Graças então, sesombre. Graças. A minha bola foi fora e o fiscal de linha deu fora. Mas o Bainese reconheceu, a bola tocou na linha. 40x15. Ponto para o brasileiro. Ok. Graças, ombro. Game point. Tem duas chances ainda para manter o game de saque. O argentino. Segundo serviço. Bola bem profunda e... Nossa, que boa. Não, 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 não. Boa. Eu achei que essa foi boa do Clanzar. Não vem não, Bainese. Ah, Bainese. Ah, Bainese. Mas é um mané. Ah, mané. Primeiro ele aponta que foi fora e depois aponta que foi boa. Ai, seu folgado, viu? Pero, al final, muchas gracias, hombre. De nuevo. Otra vez. Gracias. Ai, ai, ai. Duas bolas vencedoras na linha do Clanzar. Impressionante. Em 40 a 30. Mira a laser do Clanzar. Nossa, grande bola agora do Bainese. Que game fez o Bainese. Aliás, uma sequência de três bolas vencedoras aí muito legais na partida, mas... A última palavra foi dita pelo argentino que lidera agora por 3 a 0, hein? Neste terceiro e decisivo set. Final do torneio Challenger de Santiago. Ou que você confere aqui na TV8. Estamos com 14 minutos de partida neste terceiro set. 1 hora e 45 minutos de jogo. Servindo aqui, Guilherme Glezar em 0-3. Segundo serviço. Bola. Bola. Ah, deu fora o árbitro de cadeira com relação ao saque. Oh-oh. E o Bainese foi lá e apontou a marca. Portanto, dupla falta cometida pelo Clanzar. 0-15. Quarto game e terceiro set. Esta foi a quarta dupla falta cometida pelo brasileiro. Empatando no quesito com o argentino. Fugiu do backhand Clanzar para bater essa bola cruzada, mas deu azar. Bola bateu na fita e não passou para o outro lado. Portanto, situação complicada para o brasileiro 0-30. Ele já teve o saque quebrado anteriormente. Sofre uma pesada ameaça. Bom, o saque é aberto. Vai, Clanzar para a rede. Ah, para fora. Pegou com atraso o Clanzar. Jogou para fora no golpe de forehand. Agora no forehand também que ele está se entupindo de erros não forçados. 0-40, triplo breakpoint. Quatro quebras em seis para Bainese. Duas quebras em seis para Clanzar. O brasileiro está zerado no quesito. Bainese já quebrou uma vez o serviço. Bom ataque no pezinho do Clanzar. Vai para a rede. E o Clanzar comete o erro. Viajada legal. Viajada legal. Com isso, pressionado até pela presença do Bainese. E foi levado ao erro. Mais uma quebra de saque a favor do argentino. 4x0 para Facundo Bainese neste terceiro set. Que situação, hein? Duas quebras de serviço. Como é que o brasileiro vai tirar isso daí, hein? É o que resta. Tirar duas quebras de serviço para pensar no título. Vamos ver. Contrapé de Bainese. A situação é ficando mais fácil para o argentino. Está melhor, mais sólido. Mais consistente. Mais consistente. Clanzar muito errático. Aliás, desde o começo da partida o Clanzar não se viu bem. Conseguiu uma heróica virada no segundo set. Mas aqui a situação está complicada. 15x0. Segundo serviço. Mas de qualquer maneira o Clanzar é com uma excelente campanha. Apesar que acaba de levar um ace de segundo saque, hein? Que coisa. Ace de segundo serviço por parte do Bainese. 30x0. Nono ace do argentino contra dois do brasileiro. Estamos aqui no quinto game do terceiro set. Final do torneio Challenger de Santiago, temporada 2015, que você confere aqui na TV8. Outro excelente saque com potência. Bem angulado. E o Clanzar não teve chance de retornar. 40x0. Game point. Mais uma vez o Bainese está tendo facilidades em manter o seu serviço. Após ter quebrado o saque pela segunda vez. E aí está. Mais um erro cometido pelo brasileiro. E aí está. 5x0 para Facundo Bainese. Neste terceiro set. Situação crítica. Alerta vermelho para o brasileiro. Na volta veremos o Clanzar servindo com bolas novas para salvar. O campeonato pela primeira vez. Ele tem que fazer isso por três vezes na sequência. Voltamos já aqui pela TV8. Muito bem. Voltamos com a imagem daquela charmosa menina morena do Chile, sempre querendo pegar sol impressionante. A destenida morena chilena. É, ali está ela. Na imagem da TV8. Bem no lado direito ali. E voltamos para o jogo servindo com bolas novas Guilherme Clanzar para salvar o campeonato pela primeira vez. Em 05. Bola alta do Bainese e bola dentro. Que coisa. Bola dentro do Bainese. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. É isso aí, Martinoli. Oh, não. Bueno. Porque que coisa, hein. Se atrapalhou todo na tentativa de continuar no ponto Clanzar e tomou um lobby incrível. 015. Sexto game. Terceiro set. Segundo serviço. Bola dentro do Bainese. Melhor ainda do Clanzar. Mas chegou o Bainese. Excelente. Voleio cruzado. Boa jogada do Clanzar. Se empenhando ainda em manter-se no game e na partida. Não está fácil, mas está aí. Buscando alguma coisa. O brasileiro. 15 iguais. Boa chegada à rede do Guilherme Clanzar. Boa tocou na fita e saiu. Segundo serviço. Avançou para dentro da quadra Facundo Bainese. Que disparo de forehand. Indefensável. 15 e 30. Dois pontos da vitória e do título de campeão em Santiago. O argentino Facundo Bainese. Repito. Sacando com bolas novas. E o Clanzar não está conseguindo se empenhar. Grande bola do Clanzar. De forehand. Pegou na subida. Faz a bola vencedora. Devolução profunda. Não dando chances ao Bainese. Consegue uma boa recuperação. Brasileiro. 30 iguais. Mas ainda não consegue colocar o primeiro serviço em quadra. Vai para o segundo brasileiro. Mais uma vez. Jogou no pezinho. Do brasileiro. E parte para o ataque Bainese. A grande bola do Clanzar agora. Linda bola na paralela de backhand. Linda bola do Clanzar. 40 a 30. Game point. Belo ponto jogado pelo tenista brasileiro. Para tentar furar o pneu aí. Game point para Clanzar. Bom saque. Na volta o Bainese acabou na tentativa do golpe de slice de backhand. Jogou para fora. Cometeu o erro. Game para Guilherme Clanzar. Que foi o pneu por aqui. E o Fakundo Bainese da Argentina lidera 5 a 1 neste terceiro set. E vai servir para o campeonato na sequência. Partida decisiva do torneio Challenger de Santiago temporada 2014 que você confere aqui pela TV 8. Segundo serviço. Estamos neste momento com 1 hora e 54 minutos de partida. 23 minutos só neste terceiro set. Partiu para o ataque o Clanzar. Foi empurrado lá para o fundo o Bainese que acabou sendo levado a este erro. Bola fora 0-15. Sétimo game. Terceiro set. Primeiro set vencido pelo argentino por 6-2. Brasileiro. Deu a volta por cima. Perdia por 4 a 2 no segundo set. Mas conseguiu reverter. E fez 7-5. Inclusive sacou para salvar o campeonato. Em 4-5. Virou. Fez 3 games seguidos. Mas agora o terceiro set foi realmente terrível. 0-30. Cometeu o erro aí. O Bainese no último ponto. O argentino liderava por 5-0. Mas agora 0-30. Clanzar. Tenta alguma coisa. Vamos ver. Ah, mal. Mal o Bainese. Mal o argentino. Um voleio de backhand. Bola encurtou demais por parte do canhoto. E chega ao primeiro breakpoint. O brasileiro neste terceiro set. 0-40. Duas quebras em 6 para Clanzar. Cinco quebras em 7 para Bainese. Triplo breakpoint. Mas faz o Ace. Bainese. 15-40. Duplo breakpoint. É o décimo Ace realizado pelo Bainese contra 2 do Clanzar. Duplo breakpoint para o brasileiro. Para descontar uma das quebras de serviço. excelente saque mais uma vez fechado. Mais uma vez fechado. pela segunda vez. Bom, vocês viram aí na imagem lateral. Aquela morena relaxada. na arquibancada do complexo tenístico do Clube Manquehue. na quadra central. Na quadra central. E voltamos para a continuidade da partida. Final do torneio Challenger de Santiago. Servindo aqui, mais uma vez, para salvar o campeonato. Guilherme Clanzar em 2-5. Neste terceiro set. Neste terceiro set. Estão 5 a 0. Com duas quebras de serviço para o Bainese. E o Clanzar aqui descontou no game anterior. Aqui ele saca para confirmar a quebra. Grande bola de Bainese na paralela. Ela bola. De forehand 0-15. Oitavo game. Neste terceiro set. Segundo serviço. Nossa, que bela tentativa de passado do Clanzar espetacular. Tentou ainda chegar para fazer o vôlei e o Bainese, mas nada feito. Cometeu um erro forçado. Que pancada do Clanzar. Grande bola. Quinze iguais. Para não deixar o Bainese escapar no placar neste game. 0-15 já era um perigo a essa altura do campeonato. Segundo serviço. Bola sobre o corpo. Clanzar pegou na subida. Grande bola. E do outro lado, excelente jogada. Jogou muito agora neste ponto brasileiro. Com duas bolas cruzadas. Na segunda para definir. E obter uma boa vantagem neste game. 30-15. Vantagem apertada. É verdade. Mas já é alguma coisa. E é bom pensar em servir o primeiro saque em Clanzar. Vamos lá. A bola entrou. Pena que a bola tocou na fita antes. Ainda é primeiro serviço. Pensamento no primeiro saque aí, Gaúcho. Vamos lá. Bom saque. Explorando o forehand. Que tal no backhand? Ah, pegou mal na bola. Angolou demais. E a bola foi para fora. Inclusive para fora do terreno de jogo. A bola está lá na arquibancada. Lá no fundão. A bola está parada lá. Ninguém resgatou a bola. Continua por lá. 30 iguais. Eu acho que o Clanzar teve muita dificuldade de jogar com este canhoto hoje. Por isso que ele acabou se complicando. E aí está. Match point para Facundo Baini. Está um ponto do campeonato. O tenista argentino. 30 a 40. Galera aplaude. Incentivando o brasileiro. 5 quebras em 7 para Baini. 3 quebras em 8 para o Clanzar. Ah, mas foi na rede. A última bola está Facundo Baini. Comemorando o título. De campeão do Challenger de Santiago. Temporada 2015. 2 sets a 1 para o argentino Facundo Baini. 6, 2, 5, 7, 6, 2. Placar final. Partida que durou 2 horas cravadas de jogo. Muito bem. Aí está o Facundo Baini. Celebrando o título. Aplaudindo a galera. Fim de jogo. Facundo Baini da Argentina. É o campeão do torneio Challenger de Santiago. Temporada 2015. Bom, o site Livestream não fará a transmissão das imagens da cerimônia de premiação. Vamos ficar por aqui. Antes do encerramento, vamos apenas apresentar os números finais estatísticos. Facundo Baini com 10 aces, 4 duplas faltas. 61% de primeiro serviço. 74% dos pontos ganhos com o primeiro saque. 46% com o segundo. 6 quebras em 8 oportunidades. E 87 pontos. O Clezar com 2 aces, 4 duplas faltas. 64% de primeiro serviço. Até teve, no geral, uma porcentagem boa no primeiro serviço. Mas, fez apenas 50% dos pontos ganhos com o primeiro saque. Fez menos com relação ao segundo serviço. Ele fez 62% dos pontos com o segundo saque. 3 quebras em 8 oportunidades. 71 pontos. Falhou muito com o serviço. Teve o saque quebrado 6 vezes. Isso acabou custando muito caro para ele nessa partida decisiva. 2 horas cravadas de jogo. E o título ficou para o argentino Facundo Bainis. 271-6257-62. Essa foi a cobertura da TV8 com relação ao Challenger de Santiago, temporada 2015. Vocês estiveram na companhia de Ed Martínez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.